Música Você acha que a escolinha do professor Raimundo acabou? Pois é, pode ter acabado em 1999, mas os alguns personagens que fizeram parte desse elenco ainda estão vivos. Ao todo são 12, um total de mais de 50 que infelizmente se foram, inclusive o grande mestre Chico. Porém, eles vivem em nossas memórias, com humor inteligente e com humoristas ilustres. Confira agora alguns alunos de Chico Anísio. Não se esqueçam de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Então vamos lá pessoal! Grande guerreiro, o humorista Chico Anísio deixou fãs, família e muitos amigos de trabalho por onde passou durante todos esses anos. Entre seu trabalho mais famoso está a escolinha do professor Raimundo, um programa que Anísio tinha na rádio e foi levado para a TV na década de 1990. O sucesso foi tão rápido e levou vários novos atores e comediantes ao estrelato, além de resgatar talentos que andavam esquecidos. Aos 92 anos, o comediante Orlando Drummond está a todo vapor ainda interpretando seu personagem Perú. São 70 anos de carreira e até hoje o personagem pode ser visto no programa Zorra Total da Globo. Paulo Silvino ficou na escolinha de 1993 a 1995. Interpretou o personagem Seu Tabajara. Depois que saiu da escolinha do professor Raimundo, foi para a Record, onde atuou na escolinha do barulho em 1999. No ano seguinte, voltou a Globo e participa até hoje do Zorra Total. Seu humor é fortemente baseado em bordões e piadas de duplo sentido. Interpretada pela atriz Cláudia Gimenez, a personagem Cacilda ficou conhecida pelo bordão. Beijinho, beijinho, pau, pau. A aluna se destacou nas aulas do professor Raimundo pelo excessivo desejo por sexo. Atualmente, Cláudia participa de algumas novelas da Globo. Castrinho interpretava o personagem Geraldo. Entre seus bordões, Geraldo, tem uma disputa aí? Gostou da minha roupinha? Foi a mamãe que fez. Tá gostando, tá? O último trabalho do ator foi na escolinha do Gugu, alguns anos atrás. Caipira e ao mesmo tempo ingênuo e cheio de manhas, Nessu da Capitinga fez grande sucesso com o sotaque Caipira e o bordão. Eu não sou bobo não, filho. Atualmente, o personagem Nessu ganha o espaço no humorístico zorro total. Seu boneco era um malandro carioca que estava sempre mais preocupado com a merenda do que com os estudos. O personagem lançou o bordão. Eu vou pra galera. E o termo diz costas, como se referia a perguntas que responderia de costas. Seu boneco fez tanto sucesso que chegou a lançar os CDs Sacode Brasil e Festa do Boneco. O ator Lugue de Paula, intérprete seu boneco, é filho de Chico Anísio. Marina da Glória era a queridinha da escolinha. Interpretada pela atriz Tássia Camargo, a personagem marcou as aulas com o bordão. Chamou, chamou. Marina da Glória era a protegida do professor Raimundo. O último trabalho de Tássia na TV foi na novela Vidas Opostas na Record. O último trabalho de Tássia na TV foi na novela Vidas Opostas na Record.